O que eu quero saber é o seguinte, não sei se foi o livro que mudou a sua jogada dali pra frente, mas qual era a sua rotina antes que você era muito reprovado, o que você fazia e percebe que hoje era um erro? E aí depois ia perguntar qual é a rotina que te fez alcançar as aprovações. Vamos começar com a primeira. Qual era a sua rotina que você percebe que, puxa, Diego, hoje eu vejo que era um erro? Pois é, na época, por exemplo, pra mim e pra muitos candidatos, existia um erro de quê? Você começar a teoria, estudar só teoria, e a teoria, a teoria, a teoria, e poucos exercícios. E assim, não tinha uma informação tão clara para os concurseiros de que, ah, pra você fixar a matéria tinha que ter, tem que fazer exercício. Então assim, esse era um grande erro que tinha na época. Outro erro que sempre existiu, existe hoje também, é que tem que estudar 12 horas por dia pra poder passar em concurso. Então assim, eu comecei a estudar 14 horas por dia. Nossa! 14 horas? 14 horas. Eu lembro que ia pra faculdade de manhã, né? Saía meio-dia, aí só almoçava, ia até meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, ia pra biblioteca, ficava até seis horas da tarde. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, tem que passar em concurso, tem que passar. Às vezes pra você descansar, você ficava, é, pensava assim, pô, se eu descansar um pouquinho eu vou perder tempo, né? E aí fazia aquelas horas, 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 horas de estudo, só lendo teoria, pouco exercício, né? Aí chegava no dia da prova pra fazer a prova, bombava. Não conseguia nem atingir os classificados. Não fixava nada. Exatamente. Sem qualidade nenhuma, né? Sem qualidade nenhuma. Eu comecei assim, eu comecei bombando, só tomando ferro mesmo, né? Ferro, 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 atrás de ferro. Né? Estudando, ó, eu estudei dois anos seguidos, só com teoria, estudando 14 horas por dia. Que isso! Aí o cara falou, você é doido? Né? Mas eu achava que aquilo, eu ia captar, ia estudar e ia conseguir passar. Né? Mas não, só bomba, atrás de bomba. É interessante você falar isso, porque geralmente quem começa assim, desiste antes. Exatamente. Exausto. Exausto. E aí bomba atrás de bomba, bomba atrás de mim, não fixava nada, né? E aí, 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 nada. Aí, ué, não tá, o que que tá acontecendo comigo? Será que eu tenho que estudar pra concurso mesmo? Será que eu tenho que largar isso? Né? E aí eu comecei a aprender que não é a quantidade de horas, né? É a qualidade. Tanto é que outros concursos, depois, mais na frente, eu estudava duas horas por dia ou três horas, eu conseguia passar no concurso. Depois que pega o jeito, não tem, já era. Aí falava na época também, ah, você não pode trabalhar. Quem trabalha não passa em concurso. Né? E tinha esses, né? Esses mitos, né? Existiam os mitos do concurso, né? Existe até hoje, né? É, até hoje. Aí, se você trabalhar muito tempo, você não vai passar. Você tem que dedicar um tempo, ou quem passa em concurso é quem tem que estudar oito, nove horas, dez horas. Né? E não era isso, né? Eu vejo que hoje a pessoa tendo um bom planejamento, ela consegue passar em concurso. A gente vê isso com os nossos alunos, né, Diego? A gente trabalha com concurso pra polícia civil, né? E a maioria do pessoal que passa é o pessoal que trabalha. A maioria já tem família. Porque entra no que você falou. O cara que trabalha... Qual que é o normal do ser humano? É valorizar aquilo que é escasso. Se tá sobrando muito, o valor é pequeno. Igual o ouro. O ouro é escasso e vale muito. É a mesma coisa. O cara que trabalha sobra há pouco tempo. Então, cada segundo é valioso. O cara que tem o dia inteiro, e eu passei por isso, tinha o dia inteiro que não valorizava. Procrastinava, ficava empurrando com a barriga ali. A gente percebe que a maior parte dos desaprovados são pessoas que trabalhavam, eram casados, tinham filhos, tinham pouco tempo. E é o que o seu caso, né? Exatamente. Minha pergunta é a seguinte. Nessa fase, inclusive, que você começa descobrindo até a questão da qualidade no horário, você olhava pro lado e se comparava com as pessoas? Por exemplo, ó, o cara tem o dia inteiro e eu trabalho, ele vai sair na minha frente. Ou você nem ligava, você realmente não olhava pro lado? Não, pior que nessa época você meio que ligava pra isso. Você ficava vendo o fulano, achava que aquele fulano estudou muito tempo, né? Aí via que aquele fulano passou na prova, aí você via aquele fulano todos os dias na biblioteca estudando, né? Aquele japonês? É. O japonês me conta, né? O japonês passava tudo de primeiro, segundo e terceiro. Teve concurso aí que eu já vi que era só japonês. Você tratava em Tóquio? É, já pensou? Se os todos os japoneses viessem pro Brasil fazer concurso, acabou que acabou pros brasileiros, né? Tinha que fazer cota pra brasileiros. Já fazia o japonês, o concurso naqueles hierógrafos dos caras lá já, tá vendo? Aí assim, a gente via isso, né? Mas assim, às vezes a pessoa tava agindo correto. Mas você não sabia que ela tava agindo correto. Mas essas coisas tinha, esses mitos, essas coisas na cabeça, né? Então assim, eu acho que muita... Ó, tem pessoas hoje que eu conheço, dou dicas pra elas, inclusive são amigos, né? E não passou em concurso. Tem 10 anos estudando e não passou em concurso. Meu Deus. Aí eu chego pra elas, às vezes faço mentoria, até pra amigos, né? E falo, você tá errando, você tá errando alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa errada, eu não sei, mas tente. Aí assim, a pessoa às vezes não tá se ligando na estratégia também, né? Então assim, concurso tem estratégia. Tem que estudar? Tem. Tem que sentar a bunda, né? Na cadeira, tem que estudar. Tem que ralar ali, né? É. Mas você tem que ter estratégias, né? Tem que saber como fixar aquela matéria, tem que saber como estudar aquela teoria, como é que ela cai na prova, né? Como é que ela cai naquela banca. Se aquele concurso pra policial é só aquelas questões que caem. Aí às vezes a pessoa misturar, por exemplo, concurso de auditor com policial, não dá certo, né? Tudo isso tem que ter estratégia, né? Então assim, essa pessoa que eu dei monitoria até, né? Recente, ela tava estudando pra tudo. Ah, que isso. Estudando pra tudo e tudo e fazendo um exercício errado e tudo. Aí é assim, a gente dá a dica, né? Mas tem que ficar atento a isso. E eu acho que antigamente a amplitude de informações era menos do que hoje. Hoje tá um pouco mais fácil, não quer dizer que esteja tão fácil pra entrar, né? Mas fácil pra obter conhecimento, vamos dizer assim. Obter um PDF, obter uma postiva, alguma coisa, né? Então hoje a amplitude é maior de informações. É, hoje o conhecimento, assim, não é o que destaca mais, né? É quem tem a estratégia certa ali pra começar o concurso, né? É, eu vivi essa outra geração de concursos, assim como o Fábio, e eu percebo o seguinte. Antigamente tinha outros problemas. Era o problema de acesso à informação. Quem morava nas capitais tinha um privilégio, tinha acesso aos cursos. Tinha dinheiro, porque os cursos eram muito caros e tal. Mas os concursos também, eles eram muito nivelados, eram muito parecidos editais. Então prestigiava esse concurseiro que atirava pra todos os lados. Hoje mudou. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Isso gera uma ansiedade. Então hoje acho que o controle emocional tá muito mais importante até do que o próprio conhecimento. Tá tudo ali, tem que ter conhecimento, tem que ter controle emocional, tem que ter estratégia. Do contrário, ele não vai conseguir se diferenciar da concorrência, né? Saber filtrar esses conteúdos. Mas a gente percebe que é uma geração com novos problemas, novas facilidades também. Mas novos problemas, né? E a gente percebe que se hoje o cara não fica especialista num concurso, se ele fica o generalista, o genérico, esse cara dificilmente ele vai ter algum sucesso. Que é o exemplo que você acabou de passar, né? Fica difícil. É, exatamente. Se você não tiver uma certa estratégia, se você não tiver um direcionamento, alguma coisa, realmente... E tem a questão como você falou, né? Motivacional, né? A cabeça, né? Você tem que saber meio que distinguir as coisas, tem que ter uma certa... Tem que ter maturidade, né? Vamos dizer assim, né? Porque senão... Hoje é isso que é reprova, eu acho, acredito, né? Porque, vamos dizer assim, as pessoas podem estar de igual pra igual. Essa pessoa tem conteúdo, tem os melhores cursos, essa também, né? Então, estão assim, iguais. Mas o que vai definir pra essa ser aprovada, justamente, é a questão emocional. Exato. Eu acho que hoje em dia é tudo isso, né? Isso acontece muito, né? Já vi muito aluno que, às vezes, tá preparado, chega na hora da prova, entra em pânico, não consegue fazer aqui o seu dinheiro. É, foi o conteúdo hoje, porque até porque na internet ficou muito acessível, né? Os cursinhos não são tão caros, baratos. Mas, é claro que pra concursos de ponta, que são caros ainda, mas pra concursos mais aqui, do afegão médio aqui, é mais acesso, não é tão difícil você conseguir o conteúdo. Então, a parte emocional ali, a estratégia do dia a dia ali faz toda a diferença. É, o detalhe vai fazer a diferença. E tem ninguém que não acredita nessas coisas ainda. Não, não. Acho que é só lita de ler ali. É o que o Paulo falou, é o cara preso ainda nos mitos, tá preso. E outra, com rede social, hoje você pulveriza a informação errada também, né? Você tem muita poluição na informação e isso, muita gente é contaminada, não tem jeito. Na nossa época já tinha muito isso. Já tinha muito isso. Hoje tem muito mais. Hoje tem muito mais. Então, assim, não é que ficou fácil, não, né? A gente vê aí a galera estudando, a galera tentando, né? Mas tem gente que não consegue e tal, mas, assim, não tá fácil ainda, Mas precisa realmente ter maturidade, precisa saber o caminho, precisa ter estratégia, precisa ter tudo, né?